Bom dia, boa tarde, boa noite aí galera Fazendo um vídeo aqui O pessoal que eu tô ensinando aqui Sou da Bahia, de Alimbepe É a maçaria Hoje eu vim mostrar aqui a vocês Como é o modo que as pessoas Eu digo correto, mas tem gente que Pra não ficar falando que as pessoas não sabem Manusear a tesoura corretamente Um método que você usa Que venha a ter uma maior performance No seu corte de cabelo Isso é mais fácil pra quem já tá aprendendo Como eu aprendi Quando eu aprendi eu não sabia como manusear a tesoura A modo certo Ficou mais fácil E aí eu tô mandando pra vocês Primeiro eu vou mostrar as tesouras Os tipos de tesouras Começando com a fio a laser Que é esse modelo aqui A fio a laser tem uma característica Essa parte dela aqui É reta Não tem curvatura do dedo Pra você encaixar o dedo E ela tem um dentinho aqui Caracterizando A fio a laser Ou a fio Fio de navalha E ela parece um A afiação dela parece de faca Como se fosse uma faca Se você deixasse só isso aqui Ela fica parecendo uma faca A amolação dela Tá vendo? Dá pra você diferenciar Essa minha é desenhada Mas tem umas que não é E ela tem essa curvatura aqui dos dedos E aqui também E tem a tesoura dentada As pessoas também chamam de Tesoura de debaste Ela tem vários dentes Tem vários modelos Umas são maiores Outras são menores E ela também Pode ser chamada de Fio navalha Tá vendo? Essa parte aqui é Navalha A afiação dela E o modo de usar Tem vários tamanhos Essa aqui mesmo é 7.0 Essa daqui Se eu não me engano É 6.0 Tá vendo também? Essa daqui também é 7 E o modo que eu aprendi Você bota a tesoura em 90 graus Que é assim E você inclina ela a 45 graus Ela vai ficar assim Ela tá aqui Aqui Tá vendo? E você vai botar ela A 45 graus E o dedo E o polegar Não vai entrar Você não vai colocar o dedo Todo Você vai só Sobre O anel Assim Em 45 graus Eu quando eu vi O pessoal ensinando A pessoa bota o dedo Todo Esse dedo todo pra frente Aí faz assim Eu vi um barbeiro Num vídeo Eu observo muito o vídeo E ele Ele não faz isso reto Ele prende a mão dele aqui Fazendo movimento Fica melhor Sem 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 mexer a parte de baixo Tá vendo? Porque o intuito é esse Se jogar em 90 graus Aí tem gente que bota assim Eu faço isso aqui Eu pego esse dedo O indicador E prendo a tesoura Nessa parte da minha mão Aqui E eu me sinto melhor Antes que eu fazia assim Aí não conseguia De jeito nenhum Os dois balançavam Às vezes E aí eu fiz isso Que eu vi um barbeiro Ele cortando o cabelo Natural E eu vi que ele segurava A tesoura assim Pra poder manusear E a minha mão Fica assim Quando eu corto É o modo certo De segurar a tesoura assim E de guardar Você guarda Ou assim Quando você termina o corte Vai terminar de Tá fazendo Um Um pente corrido Tá vendo que eu seguro Vai fazer um pente corrido Ou você segura assim Quando você tá fazendo Uma mecha Vai cortar aqui Eu seguro assim Pra pentear Ou então Assim Fazer dessa forma aqui Guardar a tesoura Pra dentro Entendeu Assim Ou assim Então vocês já pegaram Esse daqui Tem esse Pra segurando o cabelo Você fazendo A parte do topo do cabelo Você treina assim Suspendeu A ergonomia Você não vai usar Você não vai fazer Isso aqui Tá vendo De vez de você fazer Isso aqui Você vai fazer Assim É só o movimento Do braço Pra poder cortar Você vai cortar O cabelo Entendeu Em vez de fazer Assim E atrás Você vai fazer A parte da Coroa Ou então Até as laterais Aqui Ou então Quando você vai fazer Um corte Na diagonal Assim Você pode fazer Ele assim Cortar Assim Justamente Pra você Não fazer Isso aqui Entendeu Atrás Você puxar O cabelo Você não fazer Assim Entendeu O braço Vai estar Em cima Só que você vai Cansar E deve Você fazer Assim Na lateral Também Você pode Fazer Na parte Da aresta Que você vai Tirar Aqui Essa Pra nivelar O cabelo Você vai Fazer Assim Também Se você Quiser Ou então Subir Sempre Observando O seu Ombro Você que está Aprendendo Nunca Subir Ombro Sempre Para permanecer Aqui Fechado Então É isso O que eu digo 90 graus 45 Deixe o dedinho Em mão Pra você Conseguir Fazer Um pente Corrinho E é Só treinar É Não Lá Essa foi a dica De hoje Como manusear O tipo De tesoura Valeu Aí Galera E Salto Tchau.